Senhor, eu quero ser como cientista que cria teorias e especulações acerca do conhecimento e abandonar-me em Cristo e em Maria. No amor do Pai celestial, que ama o trabalhador e o desempregado. O sábio e o ignorante, o curto e o impurto. Pois em amor não há medidas, somos todos filhos e filhas do mesmo Deus. E é o amor.